Eita que tem uma barriga marronzinha, que tem barriga marronzinha, marronzinha. Ela, tipo, ela me deu duas patadas ao mesmo tempo na cara, mano, e ela mira no olho. Não, sei o nome, porra, não sei como é que... Só não sei qual é qual, mano. Aí, mano, ela deu duas unhadas no meu olho, velho. Engraçada. E, mano, o gato é muito assim, velho. Essa semana eu tive contato com um gato, e tava fazendo um carinho mó gostoso na barriga, assim. Do nada virou, agarrou minha mão e comecei a dar umas mordidas, tá ligado? Fiquei toda arranhada. Mas não doeu. Gato é safado. Gato é safado, gato é bonitinho, assim, mas é... Gato é tudo safado, gato é safado. Mas essa ela tacou mesmo, essa ela tacou mesmo, o meu olho sangrou. Ela cortou, tipo, em cima do meu olho, tipo, tá ligado, né? Na pelinha, se eu não tivesse fechado o olho na hora, ela cortava o olho, fi. Ia doer pra caralho. E eu que me doer mesmo. Ixi, precisa queira conta? Não, não, não. Não, só entrar como convidado. Aí você me faz o seu nick, pode chamar aqui. Sugar Baby. O gato não gosta de carinho na barriga? Mano, o gato virou a barriga pra mim, pra ouvir a carinha na barriga dele, velho. Não o nome da Estinho, o nome que aparece ali embaixo na direita. Sugar Baby. Sugar Baby. Ai, não, não. Quase queira. Peraí. Sugar Baby. Alguém no chat falou, meu tio já perdeu o olho arranhado por um gato. Nossa, medo, velho. Nossa. Mano, a Marcela tem a mania de dar patada na cara quando ela vem em cima. Você vai ter que ir em multiplayer, aí vai ter solicitação de pendentes, eu acho. Aí você vai me aceitar e eu te adiciono. Wig, hum? Hã? Wig. Ali no... Onde que é mesmo que adiciona? É no... Multiplayer, né? Algum bagulho assim. Jogar. Eu posso mudar a aparência do meu avatar. Era nada mais, nada menos que Nick Fury. Olha os caras, mano. O cara otário, velho. Nick Fury. O cara otário, velho. Conseguiu aí ou bebê de açúcar? Bebê de açúcar. Entra na sua boca e derrete. Foi, foi, foi. O cara otário, velho. O cara otário, velho. Aonde vocês deixam suas câmeras quando vocês estão jogando? Ué, vocês têm câmera? Ah, atrás do PC. Ah, geralmente em cima do PC. Vocês se streamam? Não. Cara, mas vocês vão jogar alguma coisa? A gente vai jogar um jogo? A gente vai jogar? Não sabia. A extensão. Ai, bora, Dominos. Pode ser, mano. Qualquer um que você quiser, Gerta. Você gosta dessas pizzas assim, né, mano? Eu mutei, falou. Mutei, mano. Mutei, tô nem aí, velho. Deixa eu... Ô, cacete. Ô, cacete. Calma aí, chat. Qual é o pressionar pra falar? Ah... Qual é o pressionar pra falar? É ver. Vou colocar... Ok. Ok. Vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tô te escutando. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Alô? Oi, Jonathan. Gente, eu sou o Liver. Oi, chatters. É de português aí. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo, mano? Onde coloca a câmera, chat? Tô tentando você. Alô? Tem que ser uma pessoa do bem, né, mano? É incrível, velho. Qual é, Borba? Bom? Oi, Luiz. Oi, Borba. Oi, Luiz. Tô brincando, tá doido? Mano, toda vez que eu passo por aqui, velho, eu tenho uma vibe muito... Qual é o nome daquele jogo lá? Aquele do... Que tem a luzinha vermelha, né? Eu acho que eu sei qual que você tá falando. Borderlands. Borderlands. Vou abrir essa porra aqui. Ah, vamos abrir aqui, ó. Abre aqui. Ô, eu não lembro como que joga isso aqui, não. Pera aí. Fica ativar. Ah, tá. O meu é... Ih, rapaz, fala o seu aí primeiro. O meu é um traço em cima, um C virado pra baixo e um ali no meio. Traço em cima, um C virado pra baixo. Ih, rapaz. Ah, tá. Pera. Tá. O meu é um C pra baixo, uma bolinha no meio, um traço e uma bolinha embaixo do traço. Tá. Eu fui aqui. Foi? Ué. Ciro símbolo aplicado no meu... Ué. Ah, foi. Por que que serve isso mesmo? Tem esse aqui, né? Esse aqui é... Esse aqui tem... É, vai. Tem que segurar, né? Tem. Tem que segurar isso aí, hein? Puta merda. Foi eu ou foi você? Fui eu. Era malzinho, eu apertei espaço. Ah, eu também tava com isso, mas aí eu li malzinho. Novo objetivo, vambora. Vambora. É um alvo com o traço de cima. Vazio! Eu não sei descrever essas coisas. Qual é? Qual é essa aí, irmão? Aí trouxa, vai já, vai pra lá já. Caralho, tu é bonitão, mano. Vem aqui. Olha isso, vai, vai. E aí? Olha isso, vai, vai. Segura, vai. Olha, mano, que gostoso. Pega ele, pega ele. Pega ele, vem cá. Corre não, corre não. Vem aqui. Como é que eu faço? Ô, cosseta. Que isso? Vambora. Fica aí, fica aí, Wiggy, fica aí, Wiggy. Tô testando o negócio. Gente, alguém pra consertar aqui? Alguém? Eu vou. Eu acho que é o quê? Como eu faço pra te bater com a equipe? Ah, tá bugado os itens. Eu pego os itens e eu não sei onde é que tá, mano. Ai. Como é que eu pego os itens, mano, na mão? Eu também não tô conseguindo. Boa. Boa, eu vou pegar o log aqui também. Um personagem terraquinho, Tris, Abisói e Borba. Acho que é o Borba. Mano, é o E, é o E, é o E, é o E, é o Tris, é o E. É, aperta E. Aí, lembrei agora. Nossa, tropeci. Não quero cigarro, mano. Falta um só, né? Ô, filha da puta, tá ali o verde lá. Já vi. Tava usando um detector de metal, mano. Não, eu tô usando... Nossa, eu me segurei. Aonde tá o verde? Ali, ó. Olha só. Olha. Cala muito sua boca agora, no bagulho. Opa. Bora lá, Luiz. Ô, Luiz, me fala o favor. Ah, mano. Solta, cara. Como que é? Ai, rapaz. Solta aí. Ixi, tem que segurar? Galera, galera. Oi. Eu vou fazer uma marcha que eu vou levar todo mundo pro elevador. O Midorão. Eu peguei, eu peguei. Nossa, ô. Esse... Eu peguei, eu peguei. Aí é... É um... É dois de seis, né, mano? Duas chances em seis. Peguei, peguei. Peguei na cabeça. Ô, eu preciso acertar mais quatro pessoas com champanhe. Com o quê, rapaz? Eu preciso acertar mais quatro com champanhe. Eu acho que é a Tris. Nossa, é... Eu peguei o log, eu peguei o log. Vê meu log aí, mano. Se liga. Vem, meu nome sou eu. Dá-lhe, porra. Nó. Eu, Tris, Borba e Abissosa, irmão. Eu acho que é o Borba. Eu acho que é o Borba. Eu tomou perdido, véi. Quem é isso? Caralho, nem fudendo que dois votaram. Nem fudendo. O Ruiz só foi, velho. Eu não, eu não votei não. Foi o Ruiz, eu não votei não. Eu sei, eu vou... Bom, eu, como não adianta mais em quem eu vou votar, eu vou votar na Tris. Só por desencargo de consciência. Eu tava gravando o som, essa primeira partida aqui não vai ir pro YouTube não, viu, Barbz? Ah, parabéns. Ah, eu sou burro. Gente, eu acho que a gente matou todos os do mal, não? Com certeza, velho. Com certeza, Luiz. O que é que vai fazer sem comer? Não, não faz morrer. Ok, eu. Vai empurrar, vai. Vai empurrar. Sem empurrar, vou te matar. Vai me matar a cor. Ah, eu não quero cigarro, velho. Ah! Não dá pra pegar? É, é uma cifra. Nossa, tá bom. Eita, como é que o Luiz morreu? O Luiz morreu. Vai querer parar? O Luiz morreu. Eita, como é que o Luiz morreu? O Luiz morreu. Carrega o corpinho dele, pera aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que que aconteceu com o menino? Ele passou mal. O que? Vai lá, vai lá, vai lá. Só falta oxigênio, só falta oxigênio. Não, meu Deus. Na moral, na moral. O que é do mal, o que é do mal, o que é do mal. Não, eu juro. Você não é do mal? Eu juro que não sou. Então vem cá, porque os outros dois são, vem cá, que os outros dois são. Os outros dois são, os outros dois são. Ai, velho. Nem fudendo, cara, eu juro que travou. Ai, velho. O Abyssal foi com o bebê no colo, velho. Mano, eu juro que isso travou, cara. Fudendo. Tô só botando a porra, dando oxigênio, irmão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Nossa, mano. Quem é do mal, chat? Eu tô triste, mano. Quem é do mal? O que é que ele tá com? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Epa, teve soco na cara. Não fala comigo não, só de pé. Ele é um aspirador de poeiro, mano. Que isso, que isso? O que é que tá acontecendo? Tu virou lá pra cima e tu virou pra cima de mim pra matar. Se você não for do mal, tu é muito burro. Se você não for do mal, tu é muito burro. Se você não for do mal, tu é muito burro. Não, não, não. Vou sempre estar morrendo assim. Eu achei que dava pra ligar a porra do negócio. Não dava. Não. Olha lá. Olha lá. Ah, o Haki tá tentando dar o clutch, velho. Ele quer dar o clutch, cara. Ele quer dar o clutch, cara. Ele quer dar o clutch. Pega ele, pega ele. Ele me alurou lá pra cima, esse safado. Sai, tirar a mão do meu borbinha. Agora talvez. Agora talvez. Vem cá. Vai, passa aí. Pera aí, pera aí. Tenta me matar então vocês dois. Tenta me matar vocês dois. Bora. Segura eu e tenta os dois me matar. Bora, bora, bora. Então vai. Ah, eles não são dois do mal. Bate um abraço, velho. Nossa, calma aí. Deixa eu ver o bagulho. Ai, eu peguei. Eu peguei. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pô, véi. Você virou fantasia. Se fodeu. Ô, pessoal. Oi. Oi. Aí, Felipe. Oi. O Igi do troço, velho. É o Borb e a atriz. Ele é muito. Você e o Igi. Ele é muito. Ele é muito. Não é possível. Não era eu e o Igi, mano. Eu era do bem, cara. O Igi é troço. No homem, cara. A impôs do cara, o Igi. Pô, ele é do mal. É o Borb e a atriz. É o Borb e a atriz. É o Borb e a atriz. Eu tô aqui, meu. Não, o Borb é do mal. O Borb é do mal. O Borb é atriz, pô. Eu falei que era atriz. Eu falei que era atriz. No pro lado, cara. Atrás de tudo, cara. Que porra, é essa, cara? O Igi ta falando pra caralho. É o Dante. Aqui, cara. Ah, ô porra. Olha como vai 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 esse pão mano Tem que se fuder mesmo Apaga ai pra nois Olha como apaga Boiba amigo Boiba amigo Deve ser o ig Ai ai Aperta o bagunho Meu Deus Mas se eles se matarem Não é só eles se matarem não Mano Não é só eles se matarem Eu mesmo Você se matou Mano eu tava num chuveiro Ai tinha fogo do lado Ah que legal vou pegar fogo e vou entrar no chuveiro Eu peguei fogo eu fui ligar o chuveiro Não dá pra ligar o chuveiro quando você pega fogo Não não é possível Você que era do mal Luiz Você era do mal Não deve ser o Barbie atriz Aqui aqui Pega 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 Pera ai você que é do mal então né E se ela botou oxigênio Não porra eu to com você como que eu vou sabotar oxigênio com você Mano eles são muito burros É só eles matarem o ig É só matar o ig É só matar o ig Alguém precisa ter mais oxigênio Eu acho que eu tenho Nossa velho Olha como empurra o ig Meu Deus do céu Gente né O ig é muito troll velho Mas não é só o Borb e a Tris matarem o ig Onde tem oxigênio Acho que não porque eles não podem matar não sei porque Eles podem sim Não sou eu Não sou eu Não sou eu Sai daqui Cadê o cartão vermelho cara O ig tem mais que se fuder mesmo O ig tem mais que se fuder mesmo otário otário morra o ig morra O ig morra Mano procura negócio de oxigênio velho O ig tem que se fuder mesmo O ig morra o ig morra o ig morra o ig morra Mano por que que ele só não deixa acabar o oxigênio Ai Mano por que ele só não deixa acabar o oxigênio É Mano eu to achando que o Luiz é do mal junto com a Tris velho Não sou É o Borb e a Tris O Borb é a Tris Como é que você sabe então Porque se o ig não é o Borb é a Tris Olha lá Nossa mãe Olha como ele morreu Joga muito o ig Jogador caro Snick jogador caro Bota a galera Era eles dois? Era eu e a Tris velho Mano por que que vocês não deixaram o oxigênio Acabar? O ig melhor jogador do mundo matou Abissol e eu Não mas vocês ganham Não 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 vocês ganham Não não a gente ganha A gente ganha Jogador caro mano O Luiz se matou O Wig matou Abissol O Wig matou Abissol? Os personagens recebem o jogo na manica O bagulho ali Todo mundo velho Bora joga aí bora Wig Quita aí pra você poder criar de novo Como que faz? O Wig é esse aqui tá Ele que cria Mas espere pra ele rosto ou morrer? É só deixar aqui e vai sozinho Mano eu quase desliguei o PC de stream velho Vocês acreditam? De novo mano igual aquele dia Eu bati aqui no botão mano Quase desligou É agora não desliga mais não Tô longe O que é isso? Tá na garrafada bicho Eu é menos suspeito sendo um personagem do que residente Eu não quero Chat depois eu danço mais um pouquinho Você ligou? Eu não quero Quem chegar perto de mim eu vou denunciar por homofobia Você não vai poder fazer nada a respeito disso Alô Nossa é, perderam aí Opa Acontece, acontece Acontece, acontece, vambora Vambora Opa Bom Bom Aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui O que que você tem aí? É um C com duas bolinhas dentro C com duas? Tá, eu tenho um C virado pra cima com uma bolinha dentro e uma bolinha fora Ué Ué Ser virado pra cima com uma bolinha dentro e uma bolinha fora Ah, foi Abracei sem querer Tava junto Achei que não tem nada Ah, eu abracei sem querer Tava junto Que isso? Vai Novo objetivo Aqui o vermelho Vambora Que porra é ele Peguei a raqueta Vambora Que isso? Eu tenho um negócio aqui ainda, pera aí Pega aí É Garrafinha de champanhe, chat Garrafa de bebida vazia Suave Azul Achei o cartão azul Que isso? É Mano, isso tá muito bom É o que eu estou soltando? É o que eu estou soltando, vamos Faz a fileirinha, faz a fileirinha Vamo de fileirinha Vamo de fileirinha Pera aí, pera aí Pera aí Como é que vocês fazem isso? Faz a fileirinha Vambora Faz a fileirinha Faz a fileirinha Como é que faz isso? Vambora Não dá esse jogo, véi Não dá esse jogo, véi Esse jogo é idiota demais Não dá, véi É onde elefre! Olha o izoss moca! Olha o Mick! Esse tal é melhor, velho! Olha o Shocker! Vamos! Vamos fazer uma besta da Morau agora. É, mora. Mano, idiota, mano. Ai, eu vou sozinho idiota aqui, cara. O Abishow, o Abishow, o que você tá fazendo aí, Abishow? Olha o verde aqui. Ó, deixa eu pegar essa aí. Ih, mas eu já peguei. Eu gostei do que eu sou lenda. Eu gostei do que eu sou lenda. Ó, eu achei dois cartão, hein, mano. Vocês têm que me dar um beijinho na boca. Ó, se liga. Caralho! Tô só coletante no oxigênio aqui que eu percebi que ninguém, ninguém nesse grupo pega o oxigênio. Ô! Vambora! Não dá, velho, velho. Mano, eu não... Mano, eu não... Acho que não dá pra... Dá, dá. Bota idiota, velho, nessa merda, mano. Não dá, velho. Bota. Bota, chat. Bota. Ai, mano. Eu tô aí de informação, Rankin. É que eu tô de informação? Que é uma dancinha nova muito bacana. Verdade. Que apenas uma dancinha pode salvar toda a nossa façanave. Aí, ó. Sobemos logo agora aí. Quem não, quem é? Era eu, Wig, abissosa, eu acho. Não, era eu, Wig, Borba e Tris. Aí, ó. O que você tá passando? Tem um do mal nesse bolo, velho. Bom, na última vez eu acertei a Tris. E hoje eu quero falar que provavelmente é o Borba de novo. Então, né. O Wig tá usando foto que usa realce no seu bíceps, velho. Só pra poder tirar um abraço. Eu acho que ele é o... O Rakim, o Rakim, o Rakim, ele errou o oxigênio que ele não... Não sou eu, chat! Não, mano. Vocês estão vendo minha live, como é que sou eu! Só 55 subs pra tu mostrar esse shape aí. O Rakim nunca é. O do funeral ficou na porra do oxigênio. Quem quer passar aqui? Quem quer passar aqui? Quer passar? Vai, 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 vai. Rápido, vai, vai, vai. Pode ir, caralho. Eu não vou soltar, não. Eu não vou soltar, velho. Pode ir, mano. Não, não, não. Vai, 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 vai. Caralho. Precisa de duas pessoas. Não, não, não sou médio, chat. Vambora. Quer vir também, Abisson? Caralho, não. Tô de boa. Vai, três, dois. Ai, você não voltou. Desculpa. Ó, o vermelho pega aí. Ó, tem aqui. Você quer? Opa, quero. Ih, mas... Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Beleza. Aham. Gamers. Eu diria. Nice, mano. Tá pra cá. Deve ser pra cá. Você quer vir aqui, ó? Que da hora. Eles fizeram um pouco. Só pode ir pra cada dois player. Achei isso legal. Onde que é? Ah, lá em cima que foi. Onde é, será? Tá pra cá, tá pra cá. 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 Não vou falar nada, mano. Aqui, ó. Tá aqui o cartão. Tá aqui, ó. Ih, não é aqui não. Espera. Ela é embaixo. Como é que eu... Cadê? Ah, tamo junto, tamo junto. Será que é mais cerveja? Ok, um champanhezinho. Pegou, 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 pegou. Bora descer lá. Pegou todos? Eu acho que não, né? Ai, cara. Vou pôr o meu aqui, já. Eu peguei o azul. Eu vou devolver o azul. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê o vermelho? Cadê o raquinho… Cadê o raquinho? Ai, filha da puta! Eu já coloquei, cara. E aí, eu ganho o ponto se eu colocar o azul de novo. Ô, oxigênio. Que cara é uma babaca, tio! Tô me enxustou… Ô vambora! Olha, Galvez. Cadê o Raquim? Cadê o Raquim? Ih, rapaz, tá por aqui, hein. Cadê o Raquim? Eu sei. Raquim! O Raquim tá passando ali em cima sozinho, ó. Tá metendo o louco, mano. Cadê você? É o Raquim. Eu achei o verde, eu achei o verde. Vem cá. Ô, me ajuda aqui. Eu preciso entrar aqui. Dá pra pular aqui, eu acho. Dá-lhe, porra. Agora eu não consigo voltar. Legal. Cola. Safado, hein. Vai lá, botar o ícone. Não bora. Nossa, mano. Ô, e eles não vão se tocar, véi. Mesmo estando perguntando onde é que tá o Raquim. Vou botar o verde. Ô, vou botar o verde aqui. Bota só. Ô, foi tu? Bota aí. Foi tu? Olha aqui, olha aqui na minha frente. Foi tu? Não. Bora fazer o funeral digno, vem cá. Não, bota a porra do cartão aqui. Bota a porra do cartão, Raquim. Nossa. Abre aquilo ali e eu vou tacar ele fora. Aí é foda. Eu queria tacar ele fora. Você ia abrir, eu ia tacar, mano. Raquim, só bota a porra da chave. Bota a porra da chave. Mas já botaram. Eu já abri, eu já coloquei. Ô, o Abyssal queria matar o índio, véi. Mano, é o Raquim, é o Raquim. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, mano. Eu vou falar o que aconteceu agora. O índio me deu a sininho, cara, me matou. Eu peguei o cartão verde. Pega o índio esse tipo. Mano, por que vocês estão esquivando voto agora? Não dá pra esquivar voto agora, gente. É sempre o índio, né? Incrível. Pode ter dois personagens aqui entre a gente. Nossa, mano. Eu acho que o Luís se matou de novo, véi. Safado! Usando da minha burrice contra mim, mano. Mano, eu esqueci o Abyssal falando. Ai, não deu pra matar. Eu acho que o Luís se matou de novo, véi. Eu só escutei ele falando isso. Ah, ele era do Malpuan. É, ele era do Malpuan. Ser injusto usar minha burrice contra mim, mano. Ah, eu tô achando que é o Wig e o Raquim. Não é justo, velho. Eu acho que é, né, mano. Mas tu não acabou de falar aqui, viu, o Abyssal falando? Eu escutei. Eu não sei se eu posso… Mas não tem como ser eu e ele, porque deu aquele bagulho do código falando que era eu, Wig, Borba e Triss, mano. Deu nós quatro juntos, tá ligado? É verdade. É, nós quatro, mano. Só tem um nesse bolo, só deu um nesse bolo. Só tem um nesse bolo. Eu tô achando que é o Borba. Eu acho que tem dois. Ali não vai estar os dois. Cara, eu tenho certeza que o Abyssal era um. Eu postei o cartão azul e tava com o verde. Eu coloquei o azul e o verde. Tá trolando? Não, eu tava com o verde carregando o corpo do Luiz, entendeu? Ah, mas eu coloquei o Sam. Não, eu tava com o verde. Ah, Alex. Vai garrafa chapa. Eu acho. É da hora. É verdade. Vai garrafa maior. Eu vou pegar a arma. Eu vou pegar a arma aqui, velho. Eu falei que era ela, mano. Mano, eu falei pro Borba pegar a arma. Eu falei, Borba, pega a arma aí, mano. Mas chapéuzinho, chat. Não é só a gente atravessar aqui, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô com quem você não tá. Vai um de cada vez, vai um de cada vez, por favor. Vai lá. Ai, mano, que cara é meu. Só a gente vai falar, velho. 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 Eu não fui aí, valeu. Nem fudendo. É que nem fudeu que fez isso. Não. Não morri não, né? Morra, Wig. Morra, morra, morra. Eu confiei no Borba, mano. Não, 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 não. Se tivesse morrido, Merequim. Mano, fala sério. Eu falei que era esses dois, mano. Bando de filha da puta. Mano, o Abissão. Nossa, mano. O Abissão de mão, mano. Mano, o Rakim. Foi você que fez isso, Tris? Aí o corpo do Luiz jogado no chão. Eu dei uma volta só. Eu dei uma volta assim. Nossa, mano. Injustiça isso aí, velho. Injustiça, mano! Eu quero ser do mal, chat. Eu quero ser do mal e destruir eles, mano. Calma aí. Vocês vão ver, velho. Eu vou ser do mal e eu vou destruir eles, mano. Eu quero ser do mal. Eu quero ser do mal. Boa essa, né, mano? Busquei a boa, tranquila, relaxante. Mal bom pra beijar na boca. Ô, saudade de beijar na boca, hein, mano? Se tem uma coisa que eu não faço há muito tempo é beijar na boca, velho. Nossa, chat. Nossa! Ô, eu não posso mostrar o meu look de sábado, mas eu posso mostrar uma coisa do meu look que não vai aparecer muito, que é a minha parte de baixo. Vocês querem ver, mano? Safado, cachorro. Cachorro. Safado. Sai, foi prazeroso te matar. Foi prazeroso te matar. Vem, vem. Vamos matar, vamos matar. Sai. Ai. Eu vou cantar uma música. Toma. É que isso, né? Comercial. Yeah. Eu sou o Walker Jr. Ele caiu, pegado pelo suco. Ele caiu, pegado pelo suco. Mano, é isso? Oh, yeah. Cagou. Residente, mano. Mano. Alguém comigo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, amigo. Oi, amigo. Nossa, mano. O cara é muito sujo, né? Vem aqui, ó. Feral pro luto. Ah, mano. Eu queria abrir aqui, mas tudo bem. O meu é um círculo com um furico em cima e um traço embaixo. Tá. O meu é um C pra baixo. Parece com esse negócio de peso. No meio e fora. Pronto, já fiz. O que é o seu mesmo? O C... É tipo um círculo com um furico em cima e um traço embaixo. Tipo, uma linha embaixo, só. O círculo não tem nada no meio. Só tem uma aberturinha em cima e um traço embaixo. Dá, Lê. Foi o furico, né? Vou colocar um cartão vermelho pra nós. Isso. Vem cá. Vem cá. Eu tô ouvindo o hacker. Para aqui, minha... Ô, Luiz. Oi. Depois disso aqui, eu queria te perguntar, ó, meu compadre. Tu já gostou de voar alguma vez na sua vez? Você já quis voar alguma vez? Nossa, você não vai fazer isso. Vem cá, não. Vem cá. Vem cá. Sobe aqui, sobe aqui. Ô, guarda, me empurra daqui de cima, mano. Sobe aqui, sobe aqui. Vai, me empurra, vai. Ih, não deu. Tem que agachar. Tem que subir. Pera, pera, pera. Tem que subir e agachar aí em cima. Aí, ó. Já foi, mano. Cai. Eu não sabia que dava pra vocês. Vai. No! Que é isso? Manda eu, manda eu, manda eu. Pera aí. Caralho! Mano, eu fui longeão, mano. O que é que eu faço aqui, mano? Tem que trazer os cartões. Ai, caralho. Por que isso? Gente, tá aqui, tá aqui, ó. O cartão tá aqui. Gente. O cartão tá aqui, ó. Ei. Coisa. Tá saiu o timing do menino. Um, dois e vamos. Pera, pera, pera. Tá no cuidado. Não, tá no cuidado. É, porra. Gente, o cartão não tá nessa porta, não. Cartão. Vai, três, três, dois, um. Cola aí. É que tá aqui o cartão. É, isso aqui eu não erro, não, mano. Isso aqui eu não erro nem fudendo. Isso aqui é muitos anos de Guitar Flash. Easy, easy. Opa. Oh, desculpa. Oh. Ganhei um abraço. Amado? Eu tô, gostou. Quem é que você tá fazendo aí, né? Ah, não, mano. Agora eu quero ver. Quem é o Suki? Cadê o Suki? Olha lá, hein. Cuidado, pra não cair. Cuidado, pra não cair. Vai, cachorro. Cuidado, pra não cair. Cuidado, pra não cair. Ai, porra. Ai, porra, porra. Caralho, porradão que eu tomei, mano. Planta faz isso? É. Planta faz isso? Planta faz isso? Gente, mas vocês sabem quem é, né? Olha, é um mapa novo? Safado. Safado. Ué, alguém morreu? Ah, fui eu que sumi mesmo. E aí? E aí? Pra que eu logo doig this? Opa. Que é um, véi. Se ele tiver, ele é um. Tá, eu não sou, então. Mas você não tava no outro e você podia ser também o teu verbo. Eu tava sim, buco. Eu tava, tava eu e o Rakan. Os dois, né? Eu acho que é atriz. Eu acho que é atriz. Eu vou falar, eu acho... Mano, nossa, calma, calma, calma. Nossa, é atriz. É atriz pra caralho. É atriz pra caralho. Nossa. Eu sou uma planta, eu sou uma planta. Planta faz isso? Eu conheço a atriz quando ela é safada, mano. Planta faz isso? Você conhece? Quando ela é safada. Eu conheço, mano. Se eu aparecer morto é atriz, gente. Saibam disso. Não. Eu conheço a atriz quando ele é safada. É o jogo todo. Eu sou mesmo. Eu tirei o jogo pra dar garrafada, véi. Pô, quer saber, então? Para de dar garrafada no meu menino. Eita porra. Eu tenho que tomar raquete pra virar um, ligue. Porque tomou raquete perdido. Ó, abre aqui rapidinho, abre aqui rapidinho. Não, abre aqui rapidinho. Ó, esse safado aqui é novo, hein, gente. Aqui tem cartão, rapaziada. Olha aqui. Olha aqui, lindo. O meu é um C pra baixo e aí tem duas bolinhas. Parece aqueles Pzinho de academia. É um C pra baixo e um Pzinho de academia no meio e um pouco pra fora. Errei. Ah, tá. Achei. Agora é um C pra baixo, com um traço e uma bolinha embaixo. Ixi, não era esse. Não, pera. Com um traço e uma bolinha embaixo? E uma bolinha embaixo. Então, é uma bola no meio, um traço e uma bolinha embaixo, né? Que cara idiota. Antes de esquecer da bolinha no meio. Fechou? Cadê a porta? O que é isso? É uma bola azul, né? Que isso? Vem cá. Não, deu certo, pô. Vem cá. Tá aqui na porta. Nossa, que mapa da hora, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá. Ó, Bezos. Ei. Oi. Oi. Eu achei um cartãozinho falando que você é do mal, mas ó, é o seguinte. Eu sou do bem, eu vou jogar com vocês, tá? Ok? Aham. Ok. Você é idiota, mano. Cadê você? Você tá em cima? Eu tô embaixo também, porra. Cadê tu? Alô, cadê? Tá aqui, hein? Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Três. O que você tem a dizer, mano? Eu não tenho a dizer nada, mano. Eu ouvi duas pessoas saindo daqui, eu não sei quem foi. Com quem você falou que você ia jogar? Você falou que eu peguei uma plaquinha aqui, eu vi que você era do mal. É o seguinte, é o Abisós. É o Abisós. É ele. É que tem uma plaquinha falando que era... Ih, tô ouvindo, hein? Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu. Fala, Luiz. Ai, meu Deus. Nossa, não vou... Borba! É o Abisós, Borba! Oi? Ai, não. Meu Deus do céu. Cadê ele? Ah, mano, será que é o Abisós ou é vocês dois? Cadê o Hakim, velho? O Hakim morreu. Ele matou. O Abisós matou ele. Ah, não tem como ser vocês dois, porque não tem como dois personagens matar juntos. Tá, e agora? Cadê ele? A gente precisa achar o cartão, mano. Faltar dois cartões, velho. Cadê? Um sensor. Puta que pariu. O Wiggy tá morto aqui em cima. Não, o Wiggy se matou. O Wiggy se matou. Tava aí o Joaquim, o Wiggy passou no fogo azul e se matou. É, a gente não tinha extintor. Nossa, calma. Deixa eu pegar esse scan. Deixa eu pegar o scan de corpo. Não, não. Pega o outro aí. Você é scan de corpo? Pega o outro aí, o de chave. Fica aí, supera. Aí, dale. Gente, fica procurando oxigênio aí, hein. Onde é que tá o Wiggy? Seu safado! Ai, 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 ai. Não! Não! O Wiggy é quase mijo. Ó, tem um inseto. Aqui dentro, aqui dentro. Vai, vai, vai. Fechou? Vera. Ah, tá. Apertei. É, vai. Vai rápido, vai rápido. Vai rápido. Gente, é ele aqui, ó! Ele que mata ele aqui, ó! Mata ele aqui, ó! Mate ele aqui, ó! Mate ele aqui, ó! Não vamos matar nenhum, não vamos matar nenhum. Mano, nós sem cabeça… Vai, vai, vai. Vai, vai, é Luiz. Vai, 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 vai. Vai rápido, vai rápido. Vamos botar oxigênio. Meu Deus, é você, Borba, né? É você e ele, Borba. Não, velho. Ai, é cartão verde, não. Cadê o sensor? Cadê o sensor? Ah! Abraço. Ah! Um abracinho? Só um abraço. É o abraças? Só um abraço, pode ir. Pegou a placa, pegou? Peguei, mas é verde também, não adianta bossa nenhuma. Mano, é o Borb e o Apsos Tris. Pelo amor de Deus, confia em mim! Não é, velho. Borba não é. Eu sou eu, mano. Eu não sou. Mano, acha o cartão, velho. Eu tô com o cartão verde, nós já tenho o cartão verde. Pelo amor de Deus, confia em mim, Tris. Pega, pega esse negócio aqui, ó. Ô Luiz, usa o seu negocinho aí, velho. Luiz. Que negócio? Mano, vou lá pra cima. Podia escanear o cartão, procura cartão. Ele tá com a Tris. Mas você não tava com o também? Não, eu tava com o de cor... Nossa, é o Borb e a Tris, velho. Ah, tá aqui, ó. Cadê? Tô andando aqui em cima, mano. Eu preciso da Tris, mano. Eu preciso da Tris, mano. Gente! Oi! Tem aqui pra caralho. Tem algum aqui pra caralho. Deve ser lá embaixo. Vai lá embaixo. Deve ser aqui, ó. É ali dentro. Deve ser aqui, ó. Aqui, ó. Sai. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ua! 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 Vai aí. Tô ficando mal. Mano do céu, né? Cadê essa porra, mano? Alô? Gente! Tô ficando sem ar. Tô ficando sem ar. Tô ficando sem ar. Tô ficando mal. Hakim. Eu tentei, amigo. Eu tentei, mano. Mas ninguém... Solta, meu amigo! Ele é meu, vou levar ele embora. Solta! Você matou ele! Eu vou levar ele embora. Sai! Sai! Não! Vamos embora, Hakim. Eu vou morrer junto contigo. Não! Eu peguei! É isso que dá. Tris. Só os personagens ganharam, mano. O Wigg... O Wigg se matar salvou meu dia, velho. Eu falei, velho! Eu falei que eram os dois safados! Eu falei que eram os dois, velho! A Tris não confia em mim, mano. A Tris me odeia. É o quê que aconteceu? Aí! O Hakim saiu. Vou chamar o Tócio. Chamou o Tócio. O cara me odeia, mano. O cara, não. A Tris me odeia, mano. Era só a Tris ter confiado, velho. Tô triste, mano. Safado! Oi, Titia Doce! Boa! Calma aí. Oi, Rafael! Tudo bom? Boa noite, boa noite. Ô, vontade de tomar um cafezinho do Starbucks, hein, mano? Ô, quem vai me mandar 30 conto agora pra eu pedir um cafezinho do Starbucks, mano? Quem vai, velho? Pedir um Starbucks? 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 Oi, pra quem tá chegando! Caiu a internet do Hakim? Ai, que zica, mano! Que merda! Quem, quem? Quem? Nossa, mano! Ô, a Juju começou a trabalhar, depois que ela começou a trabalhar, ó, nunca mais! Me mandou um frango suíço, velho! Nenhum, mano! Beleza, Juju! Tô brincando, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Brasil! Nossa! Se salvar e começar em agosto? Por quê? Por quê? Blackjack valendo sub! Puta, minhas cartas não estão aqui! Deixa eu pegar minhas cartas! Calma aí, que eu preciso pegar minhas cartas, chat! Não olha pro meu colchão, mano, e pra minha bunda! Para! Não olha! Para! Para! Não olha! Para! Para! Não olha pra! Chete! Eu agora tenho uma saia. Por algum motivo não tá trocando a cena. Gostaram? Eu não tô parecendo uma princesa, eu só a princesa. Essa é a diferença. Chuuuva de firehead! Tamo junto, milzão! Me falaram que com seis meses ganha nude no Zap Dive correndo. Não, mas finge que sim. Vamos lá, Riquimão, vamos fazer o seu Blackjack valendo o Sub. Lembrando, é uma mão no Blackjack, se você ganhar a mão... Tá? Você ganha a Sub. Vamos lá. Deixa eu puxar a minha carta. A sua. A minha escondida. E a sua aberta. Você tem um 5 e um As, tá? Riquimão, você tem um 5 e um As. Tanto vale como 6, como 16. Você pode dar Hit. E eu tenho... A mesa tem um 3 e uma carta virada pra baixo. E aí você escolhe. Você quer Hit? Você quer parar aqui no 16? Você que manda? Não, não é não. Você que manda aí? O que você quer? O que você quer? Você vai dar Hit? Virei mais uma 10. Então você agora tá com 16 de novo. Você pode dar Hit. Ou continuar. Ou dar Stay. O que você vai fazer? AD? Ok. Tem que esperar o AD, chat. Teremos de esperar o AD, chat. Teremos de esperar. Não, Rick. Você tá... Já acabou o AD? Você tá com 16 ainda. Eu puxei um 10 pra você. Você quer Hit ou você quer continuar? Você vai dar Stay? Você vai parar? Ok. Eu tenho um 13. Eu puxo mais uma. 21. Eu puxei um 8. Você vai ser fodeu, Rick. Infelizmente... Ó. Opa! Tô ouvindo. Tô me ouvindo? Isso também é de graça. Um 10, que é a última card que você tirou. O AS e o 5. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Tudo de copas, inclusive. Que vibe indescritível, meu. Você pegou pior na hora de sub. Que vibe, Mel. Tamo junto, Rick. Obrigado pelos 16 meses de resub, mano. É o barulho dentro de esse chat. Chat amor, mano. Vamos tentar tentar. Cara, eu não caio de personóide, mano. Eu sempre vou pôr o de errado. Alô! Quem tá aqui? Toque, toque. Ah! Gostosa! O que é isso? Você assustou? Você não tá falando, Tris. Tris? Você não tá falando. Seu microfone tá saindo. Deixa eu tentar tirar agora a sua garganta Vai, sai Agora a garganta Fala, atriz Agora, tenta É, não tô ouvindo nada, não É, pobre mão A jaula do habitat do canguru, né Aí eles fizeram uma cerca de 2 metros de altura E à noite o canguru fugiu Aí o que os caras fizeram? Fizeram uma cerca maior de 4 metros de altura E não acredita O canguru fugiu Aí fizeram 6 metros de altura À noite o canguru fugiu Aí o camelo que tava no habitat do lado Chegou pro canguru e falou assim Ô, até onde você acha que eles vão Que a altura da cerca vai? Aí você acha que é até uns 200 metros Ou até os caras aprender a fechar o portão Entendeu? Entendeu? Vou me jogar Estranjezão, velho Não, peraí, peraí Estranjezão, velho Eu vou me jogar Estranjezão, velho Peraí, peraí, pô Peraí, 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 irmão Não, peraí, pô Não, peraí, peraí Ah, não, vocês não riram, né Não, peraí não, pô Peraí não Vamos deixar assim, então, beleza? Vambora Opa Luizito, que saudade de você Vambora, Doss Ai, pra lançar a Thiago Reis Ah, velho Olha lá Ai, é brincu É brincu Não é, não é, nunca é difícil, né Olha lá Como é que você não achou estranho que eu saí voando, não? Peraí não Ai, não Você acha que eu errei um negócio e saí voando, é isso? Vamo que usar item Pra mim, aqui Baixo a tua pressão, velho Meu Deus, meu Deus Tris Já? Gente! Mataram a atriz! Mataram a atriz! Parou, parou! Como que mataram a atriz? Estou colocando o keycard. Não sei. Pegaram o negócio aqui? Ah não, ainda está aqui. Não, calma aí, não faz nem sentido. Como que mataram a atriz? A arma está aqui. Por que a atriz morreu, cara? Mataram a atriz. Eu acho que ela quitou. Mano, abre aí, Dói. Aqui. A gente vai perder, hein? Por aqui, abre aqui. Pera, tá no cooldown. Pera, pera. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Só falta o azul. Só falta o azul. Coloca o oxigênio. Ah, gente, minha amiga atriz morreu. Não vejo mais motivo para sobreviver. Só tem garrafa de champanhe. Nossa, não tem cilindro de oxigênio. Eu estar triste. Dá um abraço. Não tinha dúvida de que era você. Ah, não! Como que a atriz morreu? Agora eu estou curioso mesmo. Como que perde no primeiro mapa? Não sei. Eu não entendi como que a atriz morreu. O Borba sumiu, velho. O... O... A atriz era personagem e morreu? Ela quitou para arrumar o áudio dela. Falaram. Caralho, foi uma gameplay e tanto. Ô, Wiggy. Eu realmente estava colocando oxigênio, porque eu não queria que acabasse na primeira cena. Eu queria jogar... Ah, eu sei. Foi pior para você ter acabado agora... Eu fiquei triste, mano. Do que ter perdido. Cadê a na manteiga safada? Na manteiga safada? Cachorra. Oh, Climão. Não, mas apareceu o que eu ganhei aqui. Climão. Me largou, mano. Eu fiquei triste. Aí. Tris safada, cachorra. Ela é muito safada. Ela é muito cachorra. Ela é a atriz safada doida. Tris? Alô? Tris? 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 Ela pegou toda a garrafa, mano. Eu não te escuto, Tris. Eu não te escuto, Tris. Ai. Tris? Ai. Vocês estão aqui, não? Aê, sim. Tomou. Mas tá bem áudio. Mas tá estourando. Tá meio parcelado. Tá meio parcelado. Tá meio desgraçado. Tá meio desgraçado o áudio. Oi, Gabi. Ela sai de saia, de bicicletinha. O nome dela é Gabi. Ela é uma safadinha. Vambora. Eu e quem? Eu e quem? Ai, sim. Ai, sim. Alô, 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 alô. Alô, bom dia. Como é que? Alô? Quem tá comigo? É o Barbies. É, tá me junto. Vamos. É um... Ih, rapaz. Sei lá. O que que é isso aqui? Pera. É um... Ih, nossa. O que que é isso aqui, velho? É tipo um C com duas patinhas pra baixo, como se fosse duas mãozinhas, uma bolinha no meio e uma bolinha embaixo. Já achei. O seu é um C com uma bolinha no meio, duas patinhas saindo da bolinha, mirando pra cima e uma bolinha em cima. Tamo junto. Ai, que bonito. Ai, ai. Só tem a meia. Desculpa. Eu fui testar. Vamos, vamos. Ué, por que a gente vai fazer isso? Pra ajudar os amiguinhos com o O.K. Tamo junto. Ai, é óbvio. Agora ninguém... Ô, mora. Você droppou o scanner. Eu estou se quente. É que eu quero fazer isso aqui, ó. Tá me ouvindo, Barb? Ô, gente, o Dócio está bebendo. Tá me ouvindo. Nossa senhora, Atriz. Nossa, eu fiquei surdo do lado da Atriz. Com um tracinho aberto na parte de baixo. Mas tá me escutando, né? Com um círculo menor dentro e um tracinho em cima. Tá normal. O Borbis não fala, hein? O Borbis não está falando. O que que é, cara? Eu estou aqui. Olha, não estou gostando. Olha, não estou gostando. Não estou gostando. Não estou gostando do Borbis não. Ai, ai. Vocês já acharam quais cartões aqui? Achou aqui? Opa. Achou o vermelho e o verde. Pode dar um tapa na sua bunda, Dócio? Ah, dá pra tomar. Aham. Tá pegando. Ah, porra. Meu tapa é muito poderoso. Meu tapa é muito poderoso. É, meu tapa é muito poderoso. Chega aí, chega aí. Cola aí, cola aí. Dócio. Peraí, 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 eu vou botar o oxigênio lá em cima. Peraí. Mas tem muito ainda. Vou ficar do lado do oxigênio. É que tinha aqui, né? Pegou o oxigênio aí. Ah, é verdade. Não, era champanhe. Eu não conheço. Vai, três, dois, um. Aí, ó, olha lá. Será que não tem um documentinho pra ver? Aqui, ó, documentinho. Ah, não, não é não. Vocês pegaram... Ai, não. Ah, pula. Isso aqui. Porra, ó. Porra, ó. O que vocês estão fazendo aqui, hein? Aqui, ó, documento aqui, ó. Porra, tava pulando, mano. Logzinho. Tô no meio do pulo. Desacordei. Ó, Tris. Um peixinho. Ih, é a Tris? É a Tris? É a Tris? É o quê? É a Tris? 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 Seu microfone tá muito alto, amiga. Tá muito alto. Tá desgraçado. Tá desgraçado mesmo. Do nada. Tá muito alto. Tá, peraí. Tá, peraí. É só dar um... É só dar um menos 30 decibéis aí que tá suave. Pronto, tá melhor, gente. Pronto. Aí tá melhor. Aí tá melhor. Bem melhor. Tá bom. Ó, Iggy, se você puder desligar o seu microfone também seria bem agradável. Ai, filha! Ai, gente, a Marcela tá brincando sozinha. Ó, gente, seguinte, eu achei um log aqui, que aparentemente ninguém tava interessado em pegar naquela sala, então eu peguei. Aí tá aí, ó, falando Apsos, Tris, eu ou Dócio. E eu me senti até um... Ai, os criminosos. Eu me senti até um pouco traído, porque eu estava com a Tris e com o Dócio. Se for algum dos dois, eu vou me sentir um pouco, assim, atacado pessoalmente. Tá. O... 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 Não é o Apsos. O Luís, você entende que eu sou muito pão nesse jogo, que eu fui pro outro bagulho colocar o oxigênio. Se eu fosse de fato, eu não teria feito aquele caminho tão panguão. Entendi. Olha, eu como sempre acerto, vou continuar votando na Tris, não precisem votar nela. Não, o Dócio votando na Tris, eu não vou votar, eu tô me sentindo mal. Eu tô confiando, tô confiando em você. É, mano, tô falando pra vocês... Mano, vocês estão malucos. Eu vou no Dócio. Só pra ninguém ser eliminado. Caraca, cara! O Luís é muito random, velho. Vamos lá. Ai, eu chotei a mulher, Antônio. Que isso? Random. Olha lá. Olha lá. Eu tenho certeza que todos já foram embora, gente. Eu sou random. Ô, quem tá atrás de mim? Vocês querem ver um negócio legal? Cadê? Quem tá aqui? Vocês querem ver um negócio legal? Fala, meu lindo. Não vai me empurrar, hein? Tá me ouvindo? Olha que legal. Mas por que que o Dócio falou que eu tava com muita aberta? Eu não tava? Ai, ai. Que isso? Que isso? Ai, calma, eu ia apertar... Ô, 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 ô! Eu ia apertar... Não! Ah, precisa do caralho! Eu ia te salvar e tu me tomou a dessa. Uau, cara. Uau. Uau. Vamos lá, achar uma chave. Mano, esses caras estão tudo meio esquisitos hoje. Ai, aqui... A vermelha aqui, Tris. Ai, a vermelha aqui... A chave? A chave é vermelha. Tá bom. Tem algum instintor de incêndio? Não, aqui não. Tô pegando oxigênio. Eu tô com bastante oxigênio. Onde é que tem o negócio pra botar? Aqui. Ahn, peraí, peraí que a gente vai achar. Não, aqui tem, aqui tem. Vamos lá. Ah, ganhei. Beleza. Quantos você tem aí? Tinha três. Será que tem mais coisa aqui em cima? Cadê? Não tinha um aqui. Ah, você pegou. Oh, Luiz. Pega aqui, pega aqui. Luiz. Onde? Luiz? Onde? Tá aqui, tá aqui. Tem oxigênio aqui, ó. Aqui é oxigênio. Ah, você tá full já? Tá. Será que tem mais aqui? É porque todos os oxigênios que eu peguei, eu peguei na primeira fase, quando a gente passou rápido. Só guardei. Uhum. Faz um barinho de peida. Faz um... Tive medo. Quando você... Que isso? Eu tive medo. Tive medo. Tive medo. Confiei na irmã, mas teve medo. Ixi. Ué? Safado! Onde você tava, Luiz? Eu tava junto com a... Junto com a Tris. Ixi, pegaram o cartão vermelho também? Puta merda. Ah, mano! Tô pegando fogo, mano! Me apaga aqui, mano! Tris! Calma aí! Extintura atrás de vocês! Extintura atrás de você! Nice! Valeu, família. Pega esse extintura aí que tá aí dentro, o Tris. Ali, ó. Sai por aqui, Tris. Sai por aqui, ó. Ai, já acharam já tudo. Me empurra aqui, ó. Me empurra aqui, ó. Me empurraram mesmo. Já foram todos os Chaves, boa! Já foram. Agora não tem por seis, irmão. Não tem por seis. Aí vão falar, tá pro Borb e eu. Pegamos dois cartão. Então é a Pris. Eu peguei o vermelho. Eu peguei o vermelho com o Iggy. Eu peguei o vermelho também, só que eu botei antes… Eu botei depois. Nossa, já tamo na última aqui. Muito festa. É só votar aí. Vota. 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 Eu particularmente acho que é o Borba… Não, não vota em mim não, mano. Eu acho que é o Borba. Eu acho que é o Borba. Eu passei o round todo pegando o cartão com o Dócio, pô. Tu tá maluco? A gente pegou tudo. Mano, mas esse é que é o foda. Esse é que é o foda. Porque eu passei o round inteiro com a Tris, mano. E ela não me matou. Ela poderia ter me matado. Não, mas espera. É o Borba e o Dócio. O Borba e o Dócio que colocamos os dois no último cartão. Por que a gente ia querer colocar os dois no último cartão se a gente tava andando junto? Puta, que justificativa e inteligente, viu? Oh, eu diria Apsos e o Iggy, viu? Tô brincando, nem tem como. Ah, então eu vou… Não, tem como sim, tem como sim! No log falava o Apsos. Tem como, tem como, tem como. Falava o Apsos. Tem como. Nossa, eu… Tava eu e a Absol. Eu vou. Eu vou… Eu vou nessa. Porque tava eu e a Tris, o Borba e o Dócio. A gente pegou todos os cartões, mano. Tem nem como. Peguei o cartão do Iggy. E ele… O PP de Azul, cara. Lembra quando você achou o cartão vermelho lá? Foi o Apsos que pegou. Então é isso, né? É, ó. É, ó. Bom, eu peguei um vermelho também e a Tris viu e eu coloquei depois. Amém, amém. Os personagens chegar no fim, vocês perdem. Oh! É só a gente passar a ponte. Apsos. Não, mas se um personagens… Calma aí, a gente vai… A gente vai ter que pegar todos os relatórios e… Tá ligado? Ó, Dócio, Dócio, Dócio. Toma cuidado aqui, ó. Não pode cair aqui. Tá. Ah, ele sabe. Esse cara é quem, mano? Mas não é só a gente passar aqui, não, ô… O Iggy. Não, eu entendi. Aqui, ó. Vai lá, o Borba, que eu confio em você. Eu tô indo. Onde? Ah, entendi. Quem que você acha que é? É o que que é, cara? Irmão, você sabe o que que é? Vem cá, então. O que tem que fazer aqui? Vem cá. Não sei. Já peguei. Borba. Se eu separar aqui e ficar sem chão… Borba. Entendi. Foi aí, foi aí, hein. É você? Testar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu falei! Ah, me ajuda! Me ajuda! Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Ah, mano… Mas já? Não, não! Dócio! Me ajuda, mano, me ajuda! Não fui eu! Ai! Ô, o Abissol! O Abissol empurrou o Dócio! O Abissol empurrou o Dócio! Nossa, mas tá ruim esse microfone! Pega o Abissol, pega o Abissol, ele empurrou o Dócio. Pega o Abissol, pega o Abissol, ele empurrou o Dócio. Mano, o Dócio é um filho da puta, velho. Meu Deus, isso foi chocante. Pega o Abissol… É vocês dois? Sai, Borba, sai! É vocês dois? Mano, o Abissol empurrou o Dócio! Nossa, o microfone do Borba tá ruim demais! Era você, Luizão? Eu vou ficar longe… Não, me empurraram na porra da água, Dócio! Luizão, Luizão… Ahn… Você tá me ouvindo? Não fui eu, não. Era você? Era. Você era? Era. Mano, eu nem queria matar. Eu só queria ver o que acontecia se eu batesse no Dócio, mano. E o cara me matou, velho! Filho da puta! Os cara é meio violento mesmo. Tô salvando ele. Era você e quem, Luizão? É, eu e o Borba. Vamo lá então, vamo fazer o bagulho, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vamo lá, então vamo lá. Vem, vem, vem. Apareceu no meu cartão lá. Ainda pode ter duas pessoas entre Borba e Luiz. Ahn? Ahn? Era o Borba. Nossa, vai acabar o oxigênio. Vamo lá. Eu tinha três oxigênios, mano. Então vai. Coloca… Coloca… Para, para! Deixa eu ir embora, a gente vai morrer! Vamo… Ai sim, mano! Jogou demais, Borba! Parei que era para matar ele, Abissão. O Abissão matou o Dócio, velho! Nossa, Borba, fala não! Borba, Borba, fala não, fala não! Azeitaram, mano. Fala menos empolgado. É que está estourando muito o seu microfone. Mano, três pessoas morreram afogadas. Agora parou de estourar? Nossa, parou, parou. Ah, era o Borba. Nossa, mano. Borba MVP, velho. Borba… Fuck MVP, mano. O cara jogou solo, velho. Eu não fiz nada. Eu causei a confusão ali, né? Com o Dócio. Oh, Borba MVP demais, mano. O Dersin está entrando aqui. Espera aí, eu vou quitar. Ai! Toma, safado. Nossa! Oh, oh! É! Acho que eu nunca tinha vindo a esse lugar. Opa! O que é isso? Ah, os cartões. Os logs de passageiros, muito bom. Olha, são pop kill. Deixa eu ajudar essa pessoa a matar aqui. Você matou! Matei. Estava testando como é que mata. É para aliviar o estresse isso aí. Para aliviar o estresse. Vamos matar o gueli. Estou estressado, você vem. Vamos matar o gueli. Vamos, vamos. Pega alguém aí. Vem, vem, vem. Pega alguém aí. Mata, pessoal. Absorbe, pessoal. Não, não, não. Matei, eu não. Eu ouvi. Não dá para matar ainda. Vai, tenta você. A gente tem que quitar. A gente tem que quitar. Oh. Quitar por quê, mano? Não, estou falando para quitar para o Dersin entrar no lugar do Borba. Não. Vai que tem. Levanta aí, mano. Ai, 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 ai. Apostem, chat, apostem! Vai! Oh, os açaí estão gostosos, estão confortáveis, né filha? Né filha? Ô filha, ô minha filha. Pai, te amo. Ai gente, ela tá deitadinha Tão linda Tão linda, ela tá deitadinha Tão linda, gente Te amo Linda Linda Nossa, chat Eu comprei um casaquinho pra usar amanhã A coisa mais Amanhã não, sábado, a coisa mais linda Queremos Marcela Kahn, mas não dá, né gente Ela se mexe muito Você pegou o pior audio sub Martiana Marciana, muito obrigado, viu Muito obrigado pelo subframe, já muito bem-vinda Chat, muito amor, mano Calma aí, deixa eu Prom, prom, prom Eu vou ser residente, chat Me alegro, né gente, eu falei Tris, tris, tris Alô, bom dia Fala, Dersin Mano, é bom E aí, é bom? Show de bola Vocês estão me ouvindo? Matei ele, Tris Opa, alô, bom dia Vocês estão me ouvindo aí? Tamo Opa, e aí, Luizão Luizão Salve Ai, caralho Salve Tá, mas ele já vai começar de empurramento Parapapapá Ah, eu sou do bem, velho Você é prefeito Corre, dócil Ai Opa Isso é o que? Você me desmaio Ah, vambora O meu, ó É um C pra baixo Com perninha no C Uma bola grande no meio E uma bola pequena embaixo Tá, o meu é um C pra baixo Com uma bola no meio E um risco horizontal Ah C pra baixo Tá bem em cima do negócio Ai, nois Ih, achei um scanner de corpo, hein Ai, desculpa Nada útil Olha Isso aqui, isso aqui, o que? Registro Então, skate É um inclusive, né? Aqui nesse hotel É Posso levar o sabonete? Pode, pode, pode Você é pro player de teleficúria Tá ligado, né? Eu sou pro player de perguntados, mano Pô, perguntados é bom, hein? Foda Qual é? Então, isso é ser gamer? Isso é ser um jogador? Isso mesmo Ei, baby Tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Olha só, Doc Fala muito comigo Eu tô por aqui Eu tô por aqui Desde que você tava no mar contigo, irmão Ih Olha, não vem com esse assunto não Você quer voar, Wig? Eu quero Vai Vai Nossa Ei, porra Eu vou botar esse não Eu tô dizendo, é mó bom, mano Eu vou jogar em live Eu tinha perguntado se é mó bom Ô, pega Gente, alguém pega o oxigênio aqui, ó Quem vem comigo? Quem vem comigo? Tem que ter Tô aqui, tô aqui, tô aqui 3, 2, 1 Eita, vamo lá, hein Vai, Deus Vai, você não é? Vai crescer, então Parou, parou Ai, você me empurrou em cima da frente Vai, você vai estragar tudo, né? Yes Ai, ai, ai Ser um gamer Solta Ser um jogador Solta Solta Achou a coisa aí, Tris? Solta Abissol, Darsinho, Wig, Dossil Não tava mesmo Iiii Abissol, Wig, Dersil Ih, é o Dersil É, mas o Dossil tava combinando de matar alguém Aqui, aqui Abissol, Wig, Darsil e Dossil Eu tô tomando cerveja pelo nariz Abra aqui, então Duvido, Dossil Eu coloquei o cartão azul Bora 3, 2, 1 Ai, eu fui precoce Desculpa ser precoce, Luiz Imagina Tá safe, mano Relaxa Às vezes eu até prefiro, sabia? Tá, tá ligado, tá ligado Olha o cilindrão aí, ó Tá falando Ai Já foi tudo, gente Ai, não deu tempo de colocar Essa dancinha aqui é melhor A do caixão Vambora Não sou eu Aperta o quê? Não sou eu, mano Não sou eu, cara Tris passou o cartão Toda Aperta o banco até ligou Falou, viu? Essas mudações aqui são normais? A Tris falou aí que pode ser eu, o Dossil Tem mais? Vai aparecer Abissol, Dersil, Wig, Dossil Olha, eu diria que é o Dossil Porque ele tá falando de maneira diferente, mano Eu posso falar quem é? Pode, vai, fala Sou eu Tô brincando, tô brincando Mas eu acho que não dá pra saber no primeiro mapa Pera, diferente eu? Não Tá maluco? Você tá maluco? Luiz tá falando que eu tô falando diferente Não, calma aí, cara Não, não Não, é não? É não, seus louco Eu sei Eu sei qual é, mano Eu sei com ela, mano Vou votar, hein Não, 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 não Aê Ah, enfim É, Dersil, safá Não sei que ele seja o Joker Eu sou o Joker, o Jester Mano, você tá departando por uma manga com o Mod, velho Cassino, olha Aqui o nosso objetivo é achar os cartão, é? Isso. Isso. Cola aí, cola aí, Ederson. Beleza. Aonde? Aqui, aqui. O meu é um C pra cima com risco embaixo. Tá, o meu é um C com uma bola no meio e um skate de uma roda só. E a minha filha do Silvio Santos na maior má vontade... Ah, levou, Leidão. Deixa eu botar um oxigênio aqui pra nós. O cartãozinho aqui. Vai mijar aí? Fica à vontade. Vou, vou, vou urinar aqui. Eu quero ver seu pica-ca-ca-ca, seu pica-ca-ca. Bota só a verdinha, hein? Achei. Calma, eu tenho um Estrutor de Incêndio. Gente, eu não consigo usar! Oh! Oh! Ajuda eu! Ajuda eu! O que houve? Aaaah! Chega aqui, aqui tem um bagulho. Aqui tem um bagulho, Luiz. Aqui, pera aí. Segura! 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 Calma aí, eu seguro! Segura, Abyssal! Segura logo, caralho! Segura! Abyssal! Tô segurando! Eu não consigo! O que que tá acontecendo? Pera aí! Segura, é louco! É o Abyssal e o Iggy! É os dois! Não, segura! Não, não! Mano! É os dois! É os dois! É os dois! Aperta o botão, cara! Aperta o botão, cara! Tá lá! Não, não, não! É o Abyssal e o Iggy! É o Iggy e o Abyssal! É o Iggy e o Abyssal! Tá descansando! Olha, eu tô ficando surto! Eu tô ficando surto! Eu tô estourado! Eu tô ficando surto! FIRA PUTA! Cê vai morrer, cara! Cê vai morrer, cara! Caralho, eu consegui, velho! Consegui! Conseguiu! Tava bugado! Tinha preciso! Vai! Vai! Socorro! Mano! É o Risas! Tá acabando? Tá acabando? Eu tenho um scanner! Eu tenho um scanner! Chupa! Eu vou usar o scanner! Só precisa champeim! Cadê o Dossa? O Dossa na atriz! Tá aqui na direita! O Dossa na atriz! Tô doce! Eu vou escanear o Dossa! Cê vai gastar a tua! Ai, 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 ai! Cuidado! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ajuda o Dossa! Vem pra cá! Eu tenho Shitor aqui! Tem aqui! Tem aqui! Corre! Eu vou morrer! Tem um Shitor aqui! Tem um Shitor aqui! Vem cá, velho! Ai, morri! O Dossa tá aqui! O Dossa tá colocando o último! Não, não! Eu tava colocando o azul! Ô, Tris! Cê viu, né, o que aconteceu com o Dersin? Ô, não! Olha, olha que que o Dossa fez com o Dersin! Se liga! Pera aí! O Abissau! Vem comigo! Olha isso aqui! Nossa, mano! Olha que que o... Nossa, mano! É o Iggy ou o Abissau? Olha que que o Dersin! Mano, é! São os dois filhos da puta, mano! Onde isso? Ô, Luizão, tá aí? Ô, Luizão, tá aí? Tô, mano! Tô triste, velho! Pega aí! Pega aí! Passa lá! Alguém pega! Eu pisei no fogo! Cês sabem se meu microfone melhorou aí? Pai aí! Eu senti sem querer! Pera aí! Não, mano! Tomei que não tá estourado, mano! Não, mano! Saca, mano! Eu não vou frotar! Ai, a docinha do velório! A docinha do velório! Mano, na moral, vocês são personagens, velho! Calma! Sério! Quase que eu fui reunido! Tá em choque, filho! Mano, esses caras são sádicos, velho! Na moral, vocês dois são... Mano! Ô, eu não quero jogar mais, porque eu não vou jogar com psicopata, velho! Mano, os caras me deixaram sofrer, velho! Eu não vou mais jogar, mano! Eu não quero mais jogar! Isso da maneira mais cruel possível, velho! Nossa, mano! Eu me recuso, mano! Ele matou... Nossa, mataram todo mundo retrocutado, velho! Esses caras são foda, velho! Eu não preciso dar se esse matou! Nossa, gente! Eu me recuso a jogar isso aqui, velho! Mano, eu não sabia que eu... Tchau, gente! Que bom! Oh! Eu quero... A gente! A gente! A gente! Eu vou jogar?